Quero abrir meu coração Com esta saudação Para os que vivem nesta terra estrangeira De saudades repleta Sou uma carta aberta Que vem da terceira Para o povo imigrante Trago um abraço gigante Que vos manda o nosso povo ilhão Com saudade é recordar Separados pelo mesmo mar Unidos no mesmo céu O português imigrante Se encarga distante Saudades aos olhos Tão longe do seu turrão Que o seu coração Mais longe que os olhos Quem partiu chorou Por ter que deixar Já estás aqui há muito tempo Estou aí há 20 minutos Mais ou menos 20 minutos Pegaste aquela moronha Estou a banho assim Bem mal que eu ia aqui A ponta a ponta Aqui no buraquinho E apanhei Vim e estava com intenção A ver se apanhava um para 10 Assim Não Não Apontem que vier agora ao serãozinho da noite Um abraço e assim A noite vai dar Agora à noite Agora à punha da noite Apontem que um abraço e assim Isto também está muito pescado Está muito pescado Mesmo para que o lado da linha Mesmo aqui É a mesma coisa Aqui mais um ponto Aqui o ponto Quem diz que é o ponto da soja Aqui há uns buraquinhos Aqui já que dá-se Para dar uns vedete Para a pedoinha E ali embaixo Na caleta de forro Na caleta de forro A caleta de forro Já é mais que um poinho De marisco O abismo O abismo Tem toda a vida Para uma caixa de esperança Não vês lá Também nada Vamos lá ver aqui É como moro é Vamos lá ver aqui É moro é Deixa eu ver aqui É Vejo que há pesca de ti Mergulho, não Ah, não Eu vou também é da noite A vez a pé é um agulho É Qual é a ideia Depois, seus A ideia principal É que o peixe-pé É Este é o ponto número 1 É Para ver se apanha Algum pongo Ou alguma abraça Aqui dá Aqui dá Tens apanhado Algumas aqui Ou que é Diga-se Tens apanhado aqui Algum dos Não, ainda este ano Eu nunca vim aqui Este ponto Ah, este ano É a primeira vez É a primeira vez Mas já De forma dá aqui Uns peixe-pé Também és pescador de tarde É Sou pescador de todo o dia É de manhã É de tarde É de noite É, fazes vida de pescador mesmo, não? Não, não Não, estamos a dizer isso Já a ver É de exoperação É um desporto Gostas também De pera É um dos teus desportos Mas de mergulho não Estão mesmo de cana Não, eu também faço caça de submarino Ah, também faz E como é que está E pesca E pesca embarcada Está muito Há quem diga Que o peixe gosta Está muito catada, é verdade? Eu não sei que já navou já há muito tempo Já navou já há muito tempo Este ano Este ano Este ano Este ano Este ano Mas para aquilo que os pescadores profissionais dizem Está meio fraco Está fraco Está meio fraco, é Mas já está pronto Mas já há dois tipos de pesca É o mar mais bravo e o mar manco É, é Não é? Sim, sim, sim Vamos lá ver Vamos a ver se eu ainda levo peixe pratinho Não acessei muito coar É acessível Vamos a ver então Isto está lima, cheira grinta, não é? É Está lima É, está lima É, está lima É, pá, isto quer chegar mais melhor Carreiro demais Depois isto não é como tanto Então é como piscar É está lima É, está lima É, está lima Isto é uma sequência, é quase uma telha para revistos. Ah pá, e depois de comer aquilo assim agora, fica quase uma varia cheia. É filho, aquilo fica-lhe muito na boca, aquilo é só espinha. Não, não é um deles, quer dizer, é impossível, isto que é grande, peixe grande. Para enganar o artista. Dê-lhes quantos vezes é que estão os pedaços? É só um. É mais que é que não. Assim, se o peixe pegar ainda corre o risco do anzol vazio e pegar no fundo. Isso é um dos pescadores que estão danando a partir de... ...no é. Não, é, é. Isso é um dos pescadores que estão danando a partir de... Não, eu vim pescar muitos joelhos. Não, não, estou a perguntar hoje. Esse é o vicião da Bérsia. Hoje é o dano. Hoje é o dano. E amanhã é de dia, um caranguejo de marisco. Faz o caranguejo? Já está em caranguejo. Já posto o caranguejo? Onde é que apenas o rolo lá da... Na Lagoa? Na Lagoa. Na Lagoa. Almeida na canada. Tu viste aqueles rabatinhos ali no banheiro das Quatro Beiras, naquele alto? O que tiraram do lado pediões? É! Cadê um pediões? Eica! Não sabe. E eu percebo aquela rocha de cima. Eles irresciados. Irresciados cá dentro. O pessoal da Lagoa. Quando é que foi hoje? Não. Aí há dias que vi, e vi no YouTube aí. Com um amigo aí com o... Monelente. Monelente. Ele disse, vem, 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 vem o pediões. E então, em que é que o povo veio, que ele disse assim, epá, esta pedra... Eu tenho aquela... Aquele bolso que está a fazer. Puxa, amigo. Puxa para trás. E eles estão assim, velho para o rabato. Epá, esta pedra dá pediões. E quando eu vi, agora eu vou dizer... Eu não sabia o que aquela pedra dava pediões. Fira, passei. Eu não sabia o que aquela pedra dava pediões. Fira, passei. Fira, passei. Ele vai-te também ao teu encontro lá à Pesca, é? Monel, vai-te com vocês lá? Não, não. A tua zona não vai lá à Gobra. Não, não. Eu venho de perto do Pesca, estou a ver com mim. Vê lá, tem o Pesca. Não, não. Não, não. É só um bote para mim. Não, o mas está a fazer sininho, não. Não, não... Ele está a fazer para baixo. Opa! Enquanto o navio lavou os postos e ficou ali. Não, não, não vai ser coisa legal. Enquanto... Enquanto vai fazer a vista de dano. Eu não sei que a boa é que eu trago aí. Traz um pulpo. A espelha. A espelha? É um pulpo. Opa! Olha aí, cabros, não pulpo! Não precisa me regalar. Apanha-se mesmo de cana! Apanha-se mesmo de cana. É pequeno, mas... Esse, mas um já quase não quiser. Aqui há uns anos, há uns anos grandes, muito grandes. Uns outros artistas prendem-me uma perna. É tintura, né? Opa! 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 Opa!